Olá pessoal, bem-vindos a mais um Pergunta Minuto. Esse é um quadro de segunda, quarta e sexta, onde eu pego uma dúvida lá do Instagram e trago aqui pra responder. E hoje a dúvida é da Elaine Souza. Achei essa pergunta, sim, muito legal. Então assim, se você gosta do Pergunta Minuto, já deixa o seu like, ativa o sininho, comenta aqui, deixa mais dúvidas aqui. E aproveita pra se inscrever se você não é inscrito nesse canal de beleza com foco cabelo. Vem cá, cabelo que chupa o creme é bom ou ruim? Cabelo que chupa o creme. É ruim, mas ao mesmo tempo que é ruim, é só uma característica, viu Elaine? Cabelos que absorvem tudo são cabelos esponja. Cabelos esponja são cabelos porosos. O que quer dizer que o seu cabelo se beneficia muito com mais hidratações. E aí você também pode usar coisas preenchedoras, como o ácido hialurônico, como as proteínas, que preenchem a fibra do fio. E acaba que deixa tudo mais preenchidinho. Estando mais preenchidinho, ele tende a ser menos guloso na hora de absorver todos os produtos que você usa. Então assim, é uma característica do seu cabelo. Então cabelos porosos, eles tendem a ser assim. Eles fazem isso com coloração, com tonalizante, com tudo. Eles são assim com tudo. O grande problema, quando o cabelo tá muito poroso, ele tem um aspecto feio. Que é um cabelo mais opaco, meio que sem vida. Mas ao mesmo tempo, ele também tem uma outra questão. Ele solta tudo que ele absorve rápido. Então ele absorve rápido e como uma esponja, se você aperta, vai embora. Por isso que tem que tá tudo bem preenchido, com produtos de maior qualidade. Pra você ter o benefício desse preenchimento duradouro dentro da sua fibra. Com isso ele fica mais saudável, mais bonito, mais brilhante. Espero ter te ajudado, Elayne. Porque é muito mais comum do que você imagina cabelos assim. Tá bom? Os brancos costumam ser muito porosos. Não todos, mas existe uma porcentagem grande de brancos e cabelos descoloridos também. Um beijo grande pra vocês. Fiquem bem. Até a próxima. Tchau.